O Bolsonaro pode ter responsabilidades indiretas, porque ele dá força para esse pessoal do garimpo, porque ele desmonta a FUNAI, porque ele dissolve os órgãos de proteção ambiental, mas não é uma culpa pessoal. Ninguém está acusando o Bolsonaro de ter ido ali e dar fim para as pessoas. Mas o que acontece? O Bolsonaro cala. No primeiro dia, ele fica dois dias de bico fechado. Depois, quando abre a boca, é para dizer que eles se meteram numa aventura muito perigosa. Se imagina, tem uma casa, uma família, o menino ali está desaparecido há dois dias. Aí você chega lá e o que você tem para dizer para a mãe? Ah, é, pois é, eu já falei para ele, sair na rua de noite para ir à festa é uma coisa muito perigosa. Até é. Mas não é o papel do presidente da república. O papel do presidente da república é o contrário. Era ter tomado a frente disso. Não ter deixado dúvidas de que o governo brasileiro não co-onesta esse tipo de violência. Que ele não passa a mão na cabeça dos ilegais que ocupam a Amazônia e são ilegais do tráfico de drogas, ilegais do tráfico de madeira, do tráfico de animais, do garimpo ilegal. Olha, essa região é uma região que ela é historicamente cheia desses aventureiros. Quem tiver curiosidade, procura um livro do Júlio Verne, de Jangada, que se passa exatamente ali no Vale do Rio Javari. E é uma história de crimes e traições há cento e tantos anos atrás. É, de fato, uma área perigosa. Mas o mundo sabe. Qualquer um de nós pode dizer isso. O que nenhum de nós pode dizer é polícia federal, exército brasileiro, marinha brasileira, aeronáutica brasileira, todos os homens possíveis para lá, todos os meios. Leve uma satisfação à opinião pública mundial sobre alguém que escolheu para viver. Não é um turista que se meteu num passeio que não estava programado lá. É alguém que escolheu o Brasil para viver, que escolheu o Brasil para amar e que escolheu o Brasil como território do seu trabalho de investigação jornalística. Então, este tipo de comportamento do presidente da República, ele é, para falar uma linguagem bem familiar, ele é um mau exemplo para o Brasil. Olha, não tem a menor dúvida. A quantidade de episódios violentos que estão acontecendo no Brasil, que sempre aconteceram, ela ganha gás, ela é acelerada pela sensação que tem essas pessoas que estão na marginalidade de que o presidente da República apoia. O camarada tinha um fuzil lá com balas 762, esse que está preso, porque ele ouve o presidente dizer que pode ter um fuzil, que ele deve ter um fuzil. Então, a responsabilidade desse sujeito, ela é limitada, porque ele está sendo induzido a achar que a arma, que o uso da sua arma, que a presença da sua arma, que a intimidação causada por sua arma, é algo desejável, é algo desejável, porque isso é estimulado pelo presidente da República. Mas, Calita, eu acho também que a gente precisa relativizar esse suposto estar à beira de um ataque de nervos do Jair Bolsonaro. Ele, de fato, está destrambelhado, mas isso faz parte da sua tática. Um maluco sozinho não causa problema. O problema é quando ele endói a todo mundo. E o objetivo dele, claramente, em todas essas questões, é criar um clima bélico no país. É alimentar estas 605 mil pessoas, quase duas vezes, o efetivo do Exército Brasileiro, que ele armou como caçadores, atiradores e detonadores de armas. Cada um deles com o direito a ter 60 armas, sendo 30 armas de grosso calibre, munição e armamento exclusivo das Forças Armadas, com milhares de cartuchos não rastreados pelo Exército, porque ele sabe que não vai ter o Exército Brasileiro para tomar a iniciativa do confronto violento à população. Mas o Exército Brasileiro, com a inspiração dessa gente que quer continuar tendo tudo do bom e do melhor com o governo de um capitão desclassificado como a Jair Bolsonaro, ele pode perfeitamente, diante de uma situação de conflito armado nas ruas, intervir. E poder é uma coisa que o sujeito depois que entra não sai mais. É balinha que se põe na boca e não se pede. Ele está contando com isso, inclusive. e não se pede.